Oi, tem um gajo, eu vim para aqui. Vamos tentar. Ah não, virou, foi para ali, para o armazém. Eiii, temos aqui dois times no armazém. Se não é três, está nos a ver. Eiii, vamos lá para fora. Ei, já vi uma scar, na casa. Quer uma marshmallow? Não. Se não, não tens isso. Estou a apanhar a mãe, não é? Estou a ouvir passos. Está cá um. Ou dois. Estou a apanhar a pistola, peraí. Eu não vieste, está a ter? De que lado é a casa? Estão a sudeste de mim. Eu vou correr para aqui. Estão fora, um está fora. Entrou aqui um. Está onde há? O gajo só, só tenho três balas. Onde saiu do outro, mãe? Está aqui, há a volta. Ok. Está dentro, acho. tchau, tchau. Derbando o ouviso só está aqui também. Não sei... Сейчас eu vou pegar aqui. Olha, ela está subindo. O que? Olha, eu tenho aqui nades. Espera aí, porque... Foi lá. Não dá nades. Olha aí sim! Não mandaste a nades. Não, não. Não é que eu fui, está aí. Não. É que não há? Piso! Está bom. Tinha uma shot, não sei. Já tens arma? Já, tenho shot. Só não apanha o MP, já pega. Vem cá. Pode ser que apanhamos os reis de si pelas traseiras e botamos as balas. Pá, não é só os ar. Já estão nas traseiras, a pé, a fora. Cuidado. Estão cá fora, as traseiras. Pode-se ter metido entre as casas agora. És tu a mandar as smokes? Não, não. Mandar é nades. Manda, manda lá para dentro. Para as smokes. Está um gajo do lado lá também, acho eu. O que é isto? Ah, já estou a ouvir mal. Vou acampar aqui as cavas. Estão subindo a tombar para lá para cima. Estão cá fora? Está na baranda. Sortei-lhe pei 2 vezes. Aquele agora fode. Fecha aí. Não, travou. Travou. Estava a mandar bala agora. Acho que saiu. Estão de fazer rosto aqui 10. Balan sei de onde. Ai, que grande tiro! Não é soro. Ainda está um na casa. Em cima. Mete, mete. Ai! Mandei-lhe um. Está nocaut. Ainda está o outro na casa. Está-me amontillado. Em cima de tudo. Vou entrar, vou entrar. Aqui as balas são demais. Matei-o. Oh my f... Ai que puta! Estes Tegis foi um Açor. Ficou a carregar a arma dele no Jamchon. Atravessar a defensa. Ai, eles estão passando nas todas as partidas. Partiz-se tudo. Partiz-se foi uma da puta da Tegis também. Estes dois. Estes dois é que é mais a saída. Queiro o amo brother. Queiro o amo man. Estás a usar o que é? A cigarro. Isto aqui. Vou entrar na vermelha. só deixaram-me chudas nevado o gajo aqui na minha casa entrou? sim vou dar nocaute vou estar no andar de cima me alugures abre a fence para não descaras arangues isto é só pequeno olha um 4x já tens fortes? põe ai um deste gajo estás a usar aqui armas? o amp este gajo tem-me a secar ok olha este este gajo está aqui com uma de idade não tem 40 bandas fosca-se fui eu desculpa fui eu moço puta que pariu estamos a limpar o server cortou é é que puta que pariu filha de ai mas eu vou ter este rato quando está aparecendo é que eu não fui eu tipo eu nem sequer tenho o puta de dedo perto do clique como é que isto dispara fosca-se 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 dando granada? não estou cá fora maldito ah wardrobe aí é 195 já estou em cima a ele já as peitaram ok então talvez só alguém bala de subversão olha escuta-se não estou cá fora A gente está a espreitar. Knockout? Bem. Já te ajudo. Estou muito em força. Que merda. O amigo deve estar lá. Espera, vou sair. Vou meter-me aí para a área. É provavelmente que esteja em pé, mas... É, vou meter cola. Eu falho tudo, sei. Olha, eu não tinha um down. Bem. Se quiseres... Foda-se, não sei se faz rachar ou não. Para aí. Tens mais granadas? Eu não tenho nenhuma, caralho. O que você faz? Eu estou na escala, sim. Estão mandando aí. Estão na escala, sim. Eu estou... Como é que eles podem saltar? Puxa. Espera aí, não subas. Espera aí, não subas, não subas. Estou a acampar a escala. Estão a esperar para mim agora, acho eu? Falharam. E o gajo me tem capacete também. Cuidado. Faz, 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 faz. Boa bala? Ei. A sério? Ei, já estou a falar. Já estou a falar. Já estou a falar. Puta aqui as paredes. Como é que... Como é que... Como é que dá-se o elemento? O outro pode dar-me o outro. Não sei. É. A ver. Não sei. Não sei. Olha. Ei, velho. Forrestar, não sei. Ai! Ai, que sorte, mano! Opa, eu tinha... Med, mesmo. Por isso. Limparam o loot, não? Se não, tens de matar algo cheio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Escapa essa. Ai, só 182, mano. Quantas kills? Quantas? Quatro, quatro. Matei cinco. Como é que é possível? 166, foda-se. 166 pontos. Quantas eito pontos? 138. Ai, só tive 79. Ai!